Eu conheço os meus direitos, doutor Augusto, e sei muito bem que o senhor não pode me prender, apesar dessa queixa absurda da dona Thelma e do professor Antunes. Você será intimado a depor e estará sujeito à detenção? Sim, em caso de residência. Portanto, mantenha-se longe das cistas se não quiser sofrer as consequências. O senhor sempre foi tão amável comigo. É a pessoa que melhor me recebeu aqui em Maramores. Além do que, é amigo do meu pai. Me custa acreditar que estamos tendo uma conversa tão dura. Olha aqui, não misture as coisas. Pessoalmente eu não tenho nada contra você. E espero que continue assim. Mas a denúncia que eu recebi é grave. E é assim que vai ser tratada. É tudo um exagero. A dona Thelma sempre foi contra o meu namoro com a filha dela. E o professor Antunes tem uma implicância gratuita comigo. E eu seria incapaz de fazer qualquer mal à Cissa. Mas você vive cercando a garota. Nós somos namorados, doutor Augusto. E o senhor sabe, a Cissa é uma garota linda. É natural que eu sinta algum tipo de atração por ela. Mas nada que me faça passar dos limites. Olha que não é essa a versão do Antunes, nem da Thelma, nem da Cissa. Assédio, violência e ameaça são coisas muito graves. Eu confio nos meus amigos. Eu sei que eles não inventariam uma coisa dessa. Conheço-os muito bem. E você também vive com a Lara. Não fica nem bem você por aí, atrás de uma ex-namorada. Tem toda razão. Olha, a Cissa é uma menina de família, está noiva. É melhor que você se afaste dela. Eu só estou aqui em consideração à amizade que eu tenho pelo seu pai. Eu não gostaria de tomar nenhuma atitude drástica contra você. Eu agradeço, Augusto. Vou me conter. Há amores que a gente não consegue esquecer por mais que tente. E isso é capaz de arrasar a nossa vida. Não é mesmo? Morreu? Eu já discutei pra dizer. Eu acho que você está ciente das consequências legais, caso insista. Assédio é uma palavra injusta. Eu estava apenas tentando reconquistar a garota, como em qualquer momento, apaixonado. Olha aqui, chame como você quiser, mas afaste-se dela. Senão, na nossa próxima conversa, você vai estar atrás das grades como esse pássaro aqui. Eu posso te garantir que não é nada agradável. Bem feito, Vitório. Bem feito. Tomara que ele te prenda mesmo pra acabar com a sua fixação por essa caipirinha. Pra você ver como eu estou sofrendo aqui, presa nessa gaiola. Fecha o bico, Lara. Já não me basta esse promotorzinho enchendo a paciência. E eu tenho que ficar calado ouvindo você dizer que é apaixonado pela Cisa. Não, Victor, não. Você vai me escutar, Vitório. Eu tenho todo... Victor, não! Você vai ficar quieta por bem ou por mal. Não, Victorzinho, não. Não me deixa aqui sozinha. Victorzinho! Victor! Você tem bossa, Suinha. Você tem moça, não se empaca. A gente quer contar as coisas e você não deixa. É um segredo que eu quero falar pra você em primeira mão. É, mas eu... Pode falar, eu continuo não acreditando. Mas se eu vou... Eu vou falar, vou repetir quantas vezes for necessária. A Lara virou um pássaro que fala e tá presa numa gaiola na caça do Victor. Tá vendo? Você falou. Eu continuo não acreditando. É verdade, Suinha. O Bartô me contou. O Bartocinho viu. É incrível, Galileu. A cada dia você se supera. Eu acho engraçado. Você acredita em vampiro, acredita em carta que fala, em bola de cristal, em duende. Não. Em duende eu não acredito. Suinha. Suinha, você sabe que é verdade. A Lara virou um pássaro que fala. E você sabe perfeitamente que os vampiros poderosos são capazes de tudo. Não. Eu acredito que os vampiros são poderosos. E o duvido é da tua sanidade mental. Ó, tá vendo? Agora você já me ofendeu. E eu tô te dizendo porque as coisas são flagrantes pra mim. O Bartocinho, coitado, o meu filho está sofrendo. Por que que ele está sofrendo? Porque aquela degraçada daquela vampirinha da Amélie abandonou ele. Sabe por quê? Porque ela ficou com o ciúme da mulher passarinha. Ai, chega, chega de falar bobagem. Chega de absurdos, Galileu. Será que você não vê que a minha filha tá sofrendo? E quando uma filha sofre, a mãe sofre mais ainda. E por que que a Lívia tá sofrendo? Eu não entendo por quê. Imagina, o Augusto trouxe os filhos dela pra casa. O Rodrigo arrumou um belo dono emprego lá no Rio de Janeiro. Ela está bonita, está toda queimada, bronceada, das praias de Maramores. E a mãe dela, que estava encalhada, desencalhou porque arrumou um partidor que sonhou. Chega! Agora você passou dos limites e não sabe de nada. A Lívia está sofrendo, Galileu, porque o Rodrigo foi embora. E agora parece que é pra sempre. Engraçado, como eu cheguei hoje aqui mais cedo sozinha, achei essa paisagem tão triste. Agora tá achando tudo tão colorido. Cheio de vida. O que será? Por que será que a gente... Por que que a gente não se permite ser feliz assim mais vezes, meu amor? A gente tem que parar de ter feito dois adolescentes. Essas brigas doem, sabia? Não vai mais acontecer, eu prometo. Eu tenho sido muito ciumento, eu sei. Mas é que às vezes eu acho que o Augusto é um cara muito mais certo pra você do que eu. Eu não tô acreditando nem o que eu tô ouvindo. É sério. Ele é tudo bem resolvido, estável, já tem filhos, pode te entender melhor e te ama anos logo. Amor, eu também tive anos pra corresponder a esse sentimento e não quis. Amor, eu também tive anos.